Agora, vamos dizer que tem aí quem trabalha com a microfisioterapia, ou quem trabalha com a prática neurosensorial, quem trabalha com osteopatia e de início se sentia que não estava conseguindo exercer a função adequada em sentir o movimento da pele, ou na osteopatia que eu não estava conseguindo fazer a manipulação no paciente de forma eficiente. Então, se eu não estou conseguindo exercer a função de maneira ideal, eu posso ter dor nas mãos, eu posso ter dor nos punhos, porque eu me sinto inapto a realizar a função de maneira adequada para que eu possa trabalhar em cima do paciente. Então, esse sentido de dores músculos esqueléticas, ou dores articulares, ou edemas, às vezes articulares, no sentido de tratamento, o terapeuta também pode ter. E eu tive!